Fala aí DevPro, tudo bom? No dia de hoje a gente vai entender o que é um sistema de filas, qual o problema ele resolve e o que o Celery tem a ver com isso. Meu nome é Renzo Nuttelli e há mais de 10 anos eu ajudo as pessoas a conseguirem as sonhadas vagas na área de tecnologia com os meus cursos online dentro do site Python Pro. Mas vamos então para o que interessa. Então basicamente o que é um sistema de filas? Basicamente ele é um procrastinador de tarefas, ou seja, o problema que ele resolve é o problema de escalabilidade no teu servidor. E para você conseguir escalar o teu servidor tem que valer o seguinte lema, não faça agora o que você pode fazer depois. Eu sei que parece meio engraçado com aquele dia, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, mas para você conseguir escalar o seu website é justamente o oposto. Você vai ter que deixar para depois tudo o que você puder. Para explicar um pouquinho isso, imagine um servidor que está recebendo uma requisição para gerar um relatório. Normalmente esses procedimentos que precisam gerar relatórios costumam demorar bastante, porque eles precisam agregar vários dados, acessar o banco de dados, ou até mesmo outras bases para conseguir fornecer informação para a empresa. Então suponha que você tem um servidor que não é muito bom, que só consegue atender uma requisição por vez. E imagine que para você conseguir gerar esse relatório, você demore um minuto. Então nesse cenário, se duas pessoas fazem uma requisição ao mesmo tempo para esse servidor, como ele só consegue atender uma requisição por vez, basicamente você vai ter uma fila de tarefas, onde a primeira vai demorar um minuto, para o usuário que conseguiu fazer a requisição um pouco antes, e o usuário que vier à seguida, ele vai ter que esperar dois minutos para ter a sua requisição atendida. E obviamente que mesmo uma requisição de um minuto não é um tempo tolerável hoje em dia. Se o usuário fica ali 15 segundos esperando uma página carregar, muitas vezes ele vai embora, ou ele vai ficar apertando ali o botão de atualizar que não vai adiantar em nada. Muito pelo contrário, vai mandar mais requisições para o teu servidor e vai deixar ele ainda mais entupido. Então basicamente o que vai fazer o meu sistema de filas? O ideal é que você responda a requisição para o seu usuário de forma mais rápida possível. Só que você ainda precisa gerar o relatório, que ainda leva um minuto. Então o que você vai fazer? Em vez de atender naquele servidor que recebeu a requisição, o ideal é que você passe essas tarefas mais demoradas para um outro tipo de servidor. E essa é uma arquitetura em que nós costumamos chamar esses servidores que atendem as requisições dos clientes de servidor de front-end. Não confundir com a parte de front-end que tem a ver com o cliente HTML ou com a parte visual, mas é simplesmente um servidor que atende diretamente as requisições dos clientes. Nesse tipo de servidor, o ideal é que a requisição dure apenas um pouquinho. Para quê? Para o usuário não ter o sentimento de que a tarefa não está sendo executada. Por exemplo, um serviço como o Heroku, que oferece uma plataforma como serviço, você tem que as suas requisições podem durar no máximo 30 segundos. Ou seja, as requisições do seu servidor de front-end costumam ter o que se chama inclusive de timeout, ou seja, um tempo máximo que ele pode durar. Porque justamente você não quer que esse servidor fique sobrecarregado, porque você quer que os seus clientes tenham a impressão de que o seu serviço está rodando bem e você está respondendo todas as requisições muito rápido. Mas aí como é que a gente resolve o problema de ter a requisição que demora, que é a geração do meu relatório? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar isso para depois. E é justamente o problema que o meu sistema de filas vai resolver. Então em vez de ficar esperando a geração desse relatório, o que a gente vai fazer é criar uma tarefa a ser executada. Então basicamente você vai pegar os dados necessários para a geração desse relatório e vai guardar em uma estrutura para ser executada posteriormente. Mas como é que você vai fazer isso tudo? E é nessa parte justamente que entra o Framework Salary. O Framework Salary nada mais é do que uma abstração de um sistema de filas. E ele inclusive é muito simples de se utilizar. Basicamente o que ele vai fazer? Você vai ter uma função que vai servir como uma task e você vai dizer, olha, este é o meu nome de função e esses são os parâmetros que eu tenho que executar esta função aqui. Mas você não vai executar agora, você vai executar depois. Então o que o Salary vai fazer para a gente? Ele vai guardar qual é o nome da função, qual é o nome e os valores dos parâmetros para aplicar posteriormente. Por conta disso, o Salary tem que salvar essa tarefa em algum lugar. E esse algum lugar é o que se chama de Broker do Salary. Então o Broker nada mais é que o sistema onde as tarefas ficarão armazenadas. Normalmente esse Broker pode ser um serviço da Amazon como o SQS, que já é um sistema de filas parrudo. Você pode ter o Reds, também o banco de dados mais rápido do mundo, do tipo chave-valor para fazer um serviço de Broker. E você pode também ter o RabbitMQ, que também é um projeto, um pre-source muito famoso por tratar somente do sistema de filas. Inclusive ele costuma ser o mais recomendado para ser utilizado como Broker. O que o RabbitMQ faz basicamente? Ele vai organizar essas tarefas em filas que poderão ter diferentes prioridades. Então essa tarefinha vai ficar armazenada aqui no RabbitMQ. E aí o que acontece depois? Com essas tarefas armazenadas, nós teremos os chamados servidores de back-end. Então é o contrário do front-end. O que fazem os servidores de back-end? Eles não aceitam requisições diretas do cliente. Basicamente o que vai acontecer é que os seus servidores de front-end vão delegar todas as tarefas que são possíveis de serem delegadas para esse tipo de servidor. Então imagine aquele caso do relatório. O nosso cliente manda uma requisição para pedir o relatório, você vai falar para ele, olha, estamos processando, enviaremos um e-mail para você assim que essa tarefa terminar. Isso acontece inclusive quando você clica no famoso esqueci minha senha. Sabe que eles te falam, olha, daqui a alguns minutos você deve receber o seu e-mail. Por quê? Porque ele vai jogar justamente num sistema de filas. E qual é a vantagem disso? Esses servidores, eles podem ficar executando tarefas que demoram bastante. E o ideal é que você pode inclusive criar vários desses servidores para começarem a executar as tarefas. Agora vem a segunda parte do processo, como é que eu executo essas tarefas. Então a outra parte que o Celery faz é fazer o seguinte, depois que ele armazenou dentro do servidor de front-end essas tarefas, ele vai ficar executando continuamente, dizendo, WebChemQ, qual que é a próxima tarefa? Você pode dar para mim? Então ele pega aquelas informações com o nome das funções, nome dos parâmetros com os respectivos valores e vai executar no seu servidor de back-end. E a vantagem disso é que você pode ter vários servidores de back-end, ganhando assim o que se chama de uma escala horizontal. Ou seja, se lembra ali do nosso caso do relatório, pode ser que você tivesse um servidor, que a gente costuma chamar inclusive de worker também, porque é o trabalhador, para atender cada um dos nossos clientes, sem necessariamente ter que aumentar os nossos servidores de front-end, que tem que responder muito rápido. Então essa é a ideia do sistema de filas. E ainda tem um detalhe, nesse processo de tarefas, muitas vezes você quer saber o resultado do andamento das suas tarefas. Então o Celery proveu uma interface para você saber se uma tarefa ainda está em andamento, se alguma tarefa falhou. E inclusive você pode criar estratégias de, olha, se deu falha nisso, tente mais algumas vezes, de acordo com alguma estratégia, como espere de 5 em 5 minutos, ou espere um tempo cada vez exponencial, espere um pouquinho mais. Você pode inclusive colocar um timeout também, falando, olha, se depois de um dia essa tarefa não rodou, pode tirar ela daí. Você pode inclusive ter um tratamento manual, com um sistema de relatórios. Só que essa outra parte, é justamente a parte do Celery que trata do Storage. Ou seja, o Storage vai ser o meio onde o status dessas tarefas serão armazenados. E aí, de novo, você pode utilizar, por exemplo, o Redis, para ser o banco de dados que vai armazenar o status de todas essas tarefas, para você ter uma ideia geral de como está o seu sistema de filas. Então é isso que eu queria com esse vídeo. Apesar de ser bastante informação, a ideia era te dar um resumo do que faz um sistema de filas, e como o Celery implementa esse sistema, para a gente poder escalar os nossos serviços na web. Você curtiu esse assunto? Se você curtiu, eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal. Toda semana, eu estou postando conteúdo de alta qualidade sobre carreira de TI, programação, web, Python. E se você ainda não sabe nada de Python, está ouvindo aí o que é esse Celery, eu queria aprender a programar e entrar nesse mercado, eu deixei aqui embaixo na descrição um link para um curso gratuito de Python, o melhor curso do mercado, o Python Buds, onde você vai aprender programação de uma maneira divertida, enquanto implementa o jogo Angry Birds. Então é isso, grande abraço e até a próxima.